O país da minha vida O país da minha vida O país da minha vida Venha, venha, venha Estou a praia Vou incluir meu coração Pra me amar por Ele O país da minha vida O país da minha vida O país da minha vida Vou transformar Descer e ilusão Em outro corpo O país da minha vida 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 Oelia Oirse O romance da minha vida Aplausos Aplausos